Olá, meu nome é Yuri. Então, eu vim falar pra vocês que, tipo, nesse mundo não dá pra ninguém, não. Não dá. Tipo, eu sou riquinha, sou bonitinha, sou virgem. Sou virgem. Essas... Garota, eu tô querendo amar alguém, cara. Eu tô querendo amar uma pessoa que tire minha virgindade. Essas garotas de hoje, tipo, eu morro... Mas ninguém me ama. Fazer o quê? Vou morrer virgem, assim. Não dá, cara, não dá. Fico triste, cara. Porra, todos meus amigos não é mais virgem, tem filho, eu sou virgem. Eu fiquei assim, não é assim não, cara. Não é assim não. Só que, assim, agora, eu sou riquinha, sou bonitinha, tenho dinheiro. Eu quero amar alguém que possa dividir meu dinheiro comigo. Ter filhos, tirar minha virgindade. Então, não, mas essas, porra... Que esses caras vagabundos da rua, da raiva, cara. Esses vagabundos. Não só por causa que eles têm piroca grande, eu também tenho, cara. Só que eu sou virgem. Sou virgem. Dá raiva. Porra. Mas fala o quê? Aí. Vou morrer virgem. Morrer virgem. Fazer o quê? Porra. Então, cara... Fico emocionada. Eu tenho 15 anos, cara. Eu morrer virgem. Porra, que... Sou tão virgem que meu peito é tão grande que tem que ficar batendo punheta pra eu engrossar, porra. Não dá. Não dá que eu chego. Não dá. Eu não vou. Eu não. Eu não.